Música Mano, essas caixas estão muito perigosas, mano Galera, vamos dar mais uma olhada lá na piscina Né, Matheus? É, mano O negócio tá louco, tá osso A piscina tá osso, galera Olha como tá Daqui a pouco tá saindo um crocodilo aqui, galera Da piscina do Ítalo Porque o negócio tá tenso, mano Sai, mosquitinho Você é louco, mano Gassou Já aconteceram muitas coisas tensas aqui E... Mano, parecia uma cadeira do nada Tirando os barulhos E ficou um buraco na parede Sendo que nem tinha um buraco lá, cara E o Dunga sumiu Ele tava lá no poço E agora ele sumiu E... Desculpa, mas tá muito quente também E... Meu, tá muito estranho Até de dia É muito assustador aqui, mano E... Cara O Dunga sumiu A foto da senhora lá não tá mais É... Então... Meu Tá tenso Tá muito tenso Nossa, mano Caramba, velho Tirando essa piscina gigante e verde Mas... Enfim Qualquer coisa Eu vou continuar gravando pra vocês Se tiver acontecendo alguma coisa Ah, mais ou menos, cara Tá... Tá tenso, mano O clima tá... Tá embaçado aqui também, mano Tá zoado Tá zoado Tá... Tá foda Mas é isso aí, galera Eu vou... Encerrar o vídeo aqui E... Qualquer coisa eu volto Gravando algumas coisas pra vocês Você quer vir aqui, Felps? Não encerra não Você tá bem, Felps? Não, eu tô bem Eu tô procurando o Dunga O Dunga sumiu Fala aí, mano Sumiu Mano, não tá lá dentro da casa Não tá lá no poço Tá foda Tá muito tenso Então é isso, galera Vou encerrar o vídeo por aqui E daqui a pouco eu volto com... Se tiver mais alguma coisa De estranha acontecendo Falou Galera O Ítalo tava gravando aqui E a gaveta caiu sozinha, mano Galera, eu acho que todo mundo na descrição Vamos continuar esse vídeo Amanhã no canal Seis... Galera, eu tô gravando aqui Oi? Matheira? Matheira Matheira, fala Vai começar a gravar Matheira, fala Galera, fica todo mundo Com o celular gravando Porque o que não... Se eu não pegar a minha câmera É porque a qualquer momento Pega na câmera de outra pessoa Não estava gravando Vou gravar Ai, que susto Isso, Matheira Vem aqui, mano Tô gravando Aqui, ó Caraca, vai... Para Caramba, ô Caraca, vai tomar tomada, mano Mano, elas descem como... Que isso, mano? Mano Aconteceu um barulho Galera, mostrando aqui, ó As coisas que caíram E... A gente tava... Nem próximo disso daí Pra cair Mano, será que a gente se livrou? Você escutou esse barulho? Vocês ouviram o barulho de piscina? Não, houve um barulho Mas eu não tinha que identificar O que que era, mano Galera, a gente tomou um barulho estranho aqui É lá em cima? Olha só água aqui, mano Hã? O que aconteceu? Água Tem água aqui, cara Ah, mano Caraca, ele Ah, o que que foi? Será que que foi? Tô tudo molhado, mano Mano, por que ele tá pingando? Não sei, velho Mano Ó quem tá aqui, galera Olha o lixão tudo molhado, mano Mas será que essa água foi daí? Ixi, mano O Duma tá aqui, velho Mano Ele não tava no poço, Ita? Não Tava O poço não tem água? Tava no poço Porém, a gente foi lá E não achou ele no poço É mesmo, né? O poço, a água Mano Mas vocês ouviram barulho de água? Não, eu ouvi um barulho de água Parece que tá caro, mano Ixi, mano Tá sinistro Caraca, mano A não ser que alguém veja o porta-mala do carro Eu achei que tinha Tinha se livrado do bicho já, mano A gente apareceu na privada, mano Cheia de água Galera, tenebroso, mano E o bizarro, sabe o que? Não tem água na casa, velho Puts Abre a torneira Verdade, né? É, não tem água É verdade, é Não tem água E aí, galo? Ó, tá tudo aberto já Quero ir embora Faz, ó Ó Eu trouxe o pessoal Eu não sei nem se meu carro vai ligar, mano Não tem água na casa Não tem água E o chão tá totalmente molhado Melhor nós vazar também Pô, é melhor a gente ir embora Parece que tá coagando Não tem água na casa Mano, o que que é isso, mano? Galera, a gente escutou um barulho Deixa eu ver, deixa eu ver Tem um balde ali, ó Mano Caraca, mano Do balde verde não tava aqui, mano Esse barulho veio do balde Sendo que o balde nem tava aqui Caraca, cara Caiu o balde aqui O negócio tá sinistro, mano Mano, o foda é que você olha Pra todo canto Você não vê ninguém, mano Não tem ninguém aqui, velho Caraca, mano Esse bagulho é tênis, velho Não tem ninguém Tá, tá sinistro, cara Mano, a gente tem uma Ó, ó A gente tem uma Duas, três, quatro Em cima Quatro, você vai tirando o meu Que eu gravo só o que aconteceu Então vocês vêem aí Tem quatro cantos Mano, eu tô até quieto Não sei, eu tô sem relação Não sei Onde tava esse balde? Eu nem lembro Não tava por perto esse balde, cara E ó Ah, ele tava junto com as coisas O Gago tá falando, cara Tá muito estranho Olha essa água Essa água aqui não tava não Deve ser um balde Deve... Galera, tá todo mundo Tá todo mundo aqui, ó Gabriel Mano, eu parei de gravar E eu vou embora Ó, galera A porta tá batendo, velho Mano Mano A gente escutou outro barulho Tá muito tenso Mas a porta fechou sozinha Ou o Dunga tá querendo ajudar Ou tá querendo piorar a coisa Porque, mano Tá cheio de... Fui eu, fui eu, fui eu Caraca, velho Tirar de perto lá, senão vai... Tá sem água Tá sem água, não tem água nenhuma Você não viu lá no poço? Não tem água nenhuma Enfim, galera Galera Eu comecei a gravar agora Mas no canal dos... Do Italy e do Matheus Mano, cê é louco, velho Vai mostrar certinho que... O Dunga saiu aqui, mano Mano, cê é louco Mas tá sentindo esse cheiro? Eu tô falando sério Tá um cheiro... O Dunga tá aqui E tá um puta de um cheiro Muito forte, cara Tá tenso Galera, eu vou terminar Esse vídeo por aqui Mano, deixa isso aí aí Vambora Galera, o pessoal aqui Tá querendo mostrar o túmulo O Dunga Mano, de novo, cara Qual a porta que... Que coisa é o que o negócio não é? Cadê o negócio no chão? Então Cadê o negócio no meu? Galera, o Italy gravou Mano, não tinha o negócio que caiu O negócio que caiu aqui no chão Mas... Não tá falando isso Não, caiu no... Caraca Olha lá, olha lá Todo mundo tá aqui, velho Todo mundo tá aqui, velho Caralho, velho Mano, eu tô no piado Ô, para Caralho, velho Falou? Pô, e esse quarto É o quarto que tem uns bagulho no... Pô, vem aqui, Gabriel Calma, vem cá Esse quarto Esse quarto Esse quarto tem um bagulho Deixa essa porta Olha isso Esse quarto é o que tem o ar, galera Ah, mano E aqui tem o quê? Caraca, velho Galera, tá muito tenso isso aqui, mano Seria isso aqui Vamos embora Vamos embora, velho É sério É sério Espera aí Gabriel, para de mexer aí, mano Tem outro ar ali Nossa Tem alguma coisa aqui Galera Parece que é um fundo falso, mano Pô, aqui não tem luz Ai, caralho, velho Mano, agora ninguém mexe no mês Quebrou o vidro O corpo, mano É sério Agora não foi Não fui eu mesmo Jesus Cristo Caralho, mano O vidro crebrou, galera Crebrou, mano Mano Foi com fita 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 Fita, mano O vidro, mano Quebrou, galera Não é zoeira, mano Eu tô indo pra chorar Não fui eu Ó, se fosse eu já montava com sangue Alguma coisa assim Porque vidro corta Não fui eu Galera Vamos embora Agora vamos Aqui, mano Vamos embora Agora eu tô em choque Não fui eu Mano, para Vamos embora Não, é sério Não, agora é sério Agora não estamos zoando Mano, quebrou o vidro Você viu Tava eu aqui Você estava ali mexendo Mais suave, não tava aqui, mano E porra Se socar o vidro Fazer uma coisa em sua mão Vai cortar E olha isso aqui, também Mano A gente tá trancado Mano, pique É sério Aí Para, mano Mano, é sério A gente tá trancado, velho Abre, já voa, mano Ah, velho Você não vai puxar Eu não vou fugir Mano, vamos sair Puxa forte Mano, vambora Vambora, vambora Fecha o vídeo Pronto O que é isso? Fusso, mano O celular tocou sozinho aqui Pô, vambora, vambora Vamos, vai dentro Galera, esse é o final Obrigado Galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui As coisas ficaram muito tensas Vambora, Felps Na boa, mano Se você é novo no canal Não se esquece de deixar o Gostei Se inscreve no canal E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu